Oi, 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 sejam muito, 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 muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou fazer um vídeo somente com gatilhos super relaxantes pra recuperar o seu, o seu, o seu arrepio. Então, antes de começar, eu vou pedir pra você deixar o seu like se você gostar do vídeo. E se você for novo aqui, se inscreve, que me ajuda muito, 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 muito bem-vindas a mais um vídeo. E é isso, sem muitas inolações, eu separei aqui vários gatilhos que eu espero muito que vocês gostem e, na minha opinião, são um dos melhores. E é isso, vamos lá. O primeiro vai ser um que eu nunca trouxe aqui pro canal. Eu já comprei ele há muito tempo, mas eu nunca mostrei especificamente em vídeo. Que é a minha lesma. Eu paguei nela R$24,99. Numa lojinha xingeling ali do shopping. Eu comprei ano passado. Pra fazer vídeo e nunca fiz. Ela é perfeita. O nome dela é lesma. Sei lá o que. Slug toy. Slug toy. Mas eu não acho ela parecida com uma lesma, não, gente. Parece mais de uma minhoca. E eu acho. E eu gosto de chamar ela de centopeia. Porém, sem pé. Sei lá. É que na minha época de escola, eu era criança. As centopeias dos livrinhos eram assim. Coloridinhas. Porém, de pézinho, né? Vários pés. Essa daqui não tem pé, mas parece uma centopeia. Enfim, vamos lá pro barulhinho. Eu vou aumentar. A cência. Tchau. 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 Coisa subscribed! Muito bom! Eu sou mais um acímen. Foi bom! Colou a teus! Fimada! Teusque... Tomei! Jouqueiho! Fimada! Tchau! É muito bom. Ela é muito bonitinha E eu amo esse somzinho dela Eu conheci através de um vídeo da Sweet Carol Agora eu vou pro mais famoso aqui desse canal Que é sons de boca, 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 boca Eu vou fazer molhado Então eu vou usar o meu amigo Vou fazer um somzinho com ele primeiro Meu Deus Por favor, daqui eu vou fazer Eu vou mandar um somzinho Eu vou fazer um somzinho Um somzinho Eu vou fazer um somzinho Provavelmente eu finge Então eu vouPA Eu acho que eu vou fazer uma olhada braininha Eu vou venderett É muito bom. agora pra fazer diferente vou fazer som de boca seco com pincel pincel, pincel 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 adeve pincel pincel tspace pincel Nietzsche Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ele é muito girosinho, ele é bem líquido, bem líquido. Tô falando. Espera que eu vou pegar mais. Não vou escutar. Olha bem líquido. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Agora, tchau, 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 tchau. O que é isso? E assim ficou pronto. Eu amo muito esse leite Muito bom, muito bom, muito bom Muito bom Agora vamos para um tapping É uma caixinha do adaptador Esse adaptador aqui é o que eu uso para ligar o microfone no meu celular Ele foi bem caro Foi 370 reais, eu acho Carinha, bem carinha, bem carinha E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Ela é tão linda, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essa vela é muito gerosa. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Beijo, 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 beijo.